Não adianta mais escrever cartas, dizendo que vai voltar Eu não vou estar lá pra te receber Não adianta mais me ligar, me dizendo que ama, que me ama Eu não amo mais você Não adianta mais escrever cartas, dizendo que vai voltar Eu não vou estar lá pra te receber Não adianta mais me ligar, me dizendo que ama, que me ama Eu não amo mais você É verdade, nem pense mais em me procurar A hora do recreio acabou, tu acabou de se formar Tu não é mais bem-vinda, não é mais a minha linda Você não me vê porque eu tô paradão na esquina Veja a situação em que você se colocou Beijo, beijo, boa sorte, acabou Mas como se acaba algo que ainda nem começou Só dependia de você, infelizmente Errou É claro, esse lance de distância Atrapalha bastante quando se é do jardim de infância Mas você nem percebia que eu era o tal Faria qualquer coisa pra ficar contigo na moral Respeitei sua decisão, doeu no meu coração Você desapareceu e nem me deu uma satisfação Tudo bem, tu faz o que quiser da vida Só não admito que diga que a culpa foi minha Eu posso até ter sumido de vez também Mas nunca me distanciei daqueles que eu gostava Te procurei, me procurei Mas você nem ao menos pra me dar uma resposta Ha! Mas tudo bem Eu superei, te superei papéis trocados Agora quem é a criança? Não chore pelo leite derramado Não adianta, não sobrou um pingo de esperança Não adianta mais escrever cartas Dizendo que vai voltar Eu não vou estar lá pra te receber Não adianta mais me ligar Me dizendo que ama, que me ama Eu não amo mais você Não adianta mais escrever cartas Dizendo que vai voltar Eu não vou estar lá pra te receber Não adianta mais me ligar Me dizendo que ama, que me ama Eu não amo mais você Cansei das suas palavras Tudo que lembra você Mas tu ousa me perturbar É melhor esquecer Que um dia eu existi Eu morri pra você Tu não se manca Não tem mais o que fazer Me desculpa se eu não tenho músculos grandes Um automóvel eu faço parte de uma Kang Mas foi assim que eu cresci Esse eu me tornei em vários altos e baixos E você eu me segurei Esquece tudo que eu disse Que te prometi Não sinto vergonha em dizer que me arrependi Só sinto vergonha por me sentir o instrumento Acreditado em você Ter sido seu passatempo Você nunca encontrará alguém como eu Seus pedidos de desculpa cabem dentro de um museu Eu tenho a lista, sua puta De todos que você deu Nunca fez tanto sentido pra tua palavra Fudeu, não sinto remorso Em te desprezar agora Cada um tem o que merece Agora eu tá com você fora Brincou com meus sentimentos Você não imaginava Eu mudei pra melhor Por essa e tu não esperava Então abaixa a cabeça Dá meia volta e sai Se que já te dou uma passagem Só de ida pro Paraguai Porque do jeito que tu é a falsa Vai fazer sucesso Cala essa boca, porra Acabo de entrar em recesso Não adianta mais escrever cartas Dizendo que vai voltar Eu não vou estar lá pra te receber Não adianta mais me ligar Me dizendo que ama, que me ama Eu não amo mais você Não adianta mais escrever cartas Dizendo que vai voltar Eu não vou estar lá pra te receber Não adianta mais me ligar Me dizendo que ama, que me ama Eu não amo mais você Não adianta mais me ligar Não adianta mais me ligar Obrigado.